Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosos, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 3 aqui no canal. Speedão pilotando no volante, no Logitech G920, mas também com o joystick do Xbox One ligado. Pra gente dar uma curtida no carro do Speedão, ó. Speedão é a lei, rapaz. Tô aqui de Ford Crown Vitória. Muitos de vocês pediram pra dar um rolezinho. Mas nesse vídeo, galera, nós vamos em busca de mais um carro de celeiro. Vamos salvar mais um carro de celeiro, que eu não sei qual é que é, vocês já devem saber. Vou fazer um top speed no Crown Vitória. Um rolezinho com o Crown Vitória. Nós vamos achar o novo carro de celeiro. Esperar o cara reformar. Vamos fazer um top speed nele também. É Forza Horizon 3, é Speedão, é de volante. Vamos que vamos. Então! Fica ligado. Vamos embora, galera. Muita gente me pediu pra eu dar um rolê com o Ford Crown Vitória. É carro que veio no pacote. Veio... Oi. Bateu na polícia, rapaz. Espera aí, deixa eu fazer a multinha pra ele. Multinha pro senhor. Veio no último pacote de carros aí o Smoking Tire. Eu falei Burning Tire. O mesmo pacote que vem o Pagani Huayra. Tem o GTA Hispano. Tem também o Vulcan, né? O Aston Martin Vulcan. Outros carros que eu vou trazer pra vocês. Já estamos chegando aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu tô. É legal mostrar o mapa, né? Quando eu abri o jogo, eu tava aqui no festival... Na sede do festival de Byron Bay. Então o mais próximo daqui que eu tenho, o carro de celeiro, o boato, é esse aqui, ó. Esse que nós estamos indo. Eu já tenho vários aqui pra gente ver juntos. Mas esse aqui é o mais perto da onde eu abri o jogo. Vambora. Qual será o carro? Vocês já sabem, galera. Muita gente dizendo pra mim... Espitão, não coloca o carro na miniatura. Não coloca o carro no título. Galera, o título do vídeo, a miniatura, é pra informar. Tem que informar. Senão as pessoas vêm pro vídeo e não sabem o que vai ter. Então vocês já sabem, mas eu não sei. Vamos acionar o drone aqui. Vamos encostar aqui. Eu só falei. Era pra ser uma sirene isso? Era pra ser uma sirene? Era pra ser uma galinha? Eu fiz... Tá. Mais ou menos uma sirene. Gosta do speedão? Clica no dedão, né? Já tinha me esquecido de dizer. Deixa teu like do vídeo aí. Tem o joinha que é importante demais. Peçam outros carros de celeiro que eu vou trazer sim. Peçam top speed do Vulcan, do GTA Hispano que eu vou trazer sim. Só que agora nós estamos de Crown Victoria. Victoria. Passei por dentro do carro. Olha isso, velho. Police Interceptor. Teve muita gente que falou pra eu colocar uma skin de táxi nele, mas eu quis colocar um tipo lissa, rapaz. Eu sou a lei. Tá, vambora. Vamos dar um rolê aqui. O espitão do drone bolado, ó. Vamos ligar o modo turbo no drone. Uh! Peraí, liguei o turbo? Não, o turbo não é RB, espitão. Espitão, seu borro. Eu apertei LB. Oi! Por que eu tô com o drone se eu tô andando por cima de onde tem estradas, né? Olha, tem vários riozinhos aqui, quedinhas e tals. E a chuvarada pegando, galera. Olha, é a primeira vez que eu demoro mais com o drone pra... Árvore? Oi! 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 O drible das árvores... Vamos ver qual é que é, meu. Caramba, onde é que anda esse celeiro? Vocês viram que eu tô dando uma volta pelo entorno, né? Vamos aqui por dentro, então. Eu já não sei nem onde tá meu carro, mas... Uh! Aqui, vamos ver aqui, 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 aqui. Aqui parece que tem uma propriedade. Aí, eu acho que achei. Acho que achei. Tá certo isso. Uma plaquinha de XP. Não. Não é aqui, não. Caramba, véi. Só pode ser aqui, cara. Cara, eu já tô meia hora andando. Vai acabar a bateria do drone. É aqui! Aqui! Galera, já tava acabando a bateria do drone, já, e eu não encontrava o celeiro. Eu fui no mesmo celeiro ali, que tem a placa de XP. Nesse ali, ó, que tem a placa de XP. Eu fui umas 15 vezes ali. E não achava esse daqui, cara. Finalmente achei. Vambora. Vamos pegar o nosso Police Interceptor. E achar o carro. Qual será o carro, meu? Eu fico me coçando de coce... Me coçando de coceira? Não. Me coçando de curiosidade, né? Deixa eu ver. Vamos marcar aqui. Tá mais pra esquerda de onde a gente tá. Ui. Vamos ali de dentro. Vamos ver qual é que é. Olha o símbolo da forte, véi. Os verdes de dentro do painel. E a chuva não passou, né? Pesadão. O giro dele cai rápido, cara, ó. Dá uma chamada com o pé na embreagem. Deixa eu ver. Vamos sair pra cá. Só uma primeirinha. Oi, 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 oi. Chegando a polícia. Tá chegando a lei. Aí. Boa. Vamos ver qual é que é. E quem é o próximo concorrente? Hum, parece ser um Skyline GTR. Um Nissan GTR V-Spec, galera. Vou levá-lo pra oficina e trabalhar nele. Quando quiser, dê uma passada por lá. Show de bola, velho. Um Nissanzinho de celeiro. Que fera. Olha, capricha nesse carro, olha. Seu maldito, seu maldito. Que fera, galera. Que achado, hein. Que achado, meu. Vamos fazer um top speed no Crown Vitória, galera. Aí, gurizada. Chegando aqui no retão com o Crown Vitória. Os caras esperando o povo passar. Eu não preciso esperar. Sai fora. Sai fora. Não sou a lei. Vamos lá. Partiu top speed, galera. É, quando passa a terceira, ele dá o som do motor. Originalzinho, do jeito que o jogo me entregou. Olha lá, 190. Olha o velocímetro dele. Velocímetro dele em milhas, né. Acho que ele vai colar no máximo ali. Duzentão. Vamos fazer um vácuo aqui com o Carlinhos. Aí, garoto. 220. Opa, o lombo abaixo só vai, hein. Olha lá, colou, hein. Colou, galera. Colou nos 140 milhas. 226, 227. 230. Se assustou, né, tiozinho da van. Tiozinho da van da lavanderia, meu. Ah, lombo abaixo. A gente perde o desempenhozinho. Coisa linda ver o velocímetro colado, né, meu. Fortezinho de giro. Vai, tá bom. Passou a Dolfinho. Passou a 430 e tantos ali. Tem que quebrar esse recorde do Dolfinho, cara. Vai 237. Vai bem, né, galera. Vai bem com três marchas. Banheirão da polícia. Ó. Zero Prowler. Puxa muito fera esse carro. 237, gurizados. O capô, meu. Reflexo das nuvens no capô. Tá amanhecendo o dia, né. Acho que quando eu achei o carro, anoiteceu e agora já tá clareando, ó. Busca o trânsito. Vocês viram que o trânsito aqui tá bom, meu. Tá bem tranquilão o trânsito aqui. Ó, só porque eu falei... É, é, fazer curva... Fazer curva de Crown Vitória não é tão fácil assim, não. Zayon 9-1-1. Disque 9... Disque 9-1-1. O espitão chega. Disque aí agora, 9-1. Vai ver que eu tô chegando aí, ó. Vem com a outra mão. Desvinha! Desvinha de mim! Malditos. Multinha. Multinha pra vocês todos. Sou polícia vida louca. Eu sou polícia vida louca. Deixa eu mostrar... Vamos ver juntos aqui os... Os dados, né, do Crown Vitória. Classe C, 562, ó. Ele é do ano de 2010. Ford Crown Vitória. O Police Interceptor. Fera demais. Curiosado, eu vou dar aquele cortezinho maroto no vídeo. Já demos um rolezinho. Vimos o top speed aqui do Crown Vitória. 237, né. Tá bom. Muito bom. E agora eu vou esperar o Warner me ligar. Com o nosso Nissan GTR V-Spec, cara. Pronto. Quando ele ligar eu volto. Vamos pegar o carro. Vamos fazer um rolezinho. Vamos fazer um top speed. E o Nissan GTR também. Combinado? Fortezinho e já volto. Tá pronto, gurizada. Tá pronto o nosso Nissan GTR V-Spec. E hoje foi muito rápido. Sério. Não demorou 7, 8 minutos na vida real. O Warner me ligou e disse. Vem buscar o carro. O carro tá pronto. Como é que tu não gravou, espitão? Porque eu parei de gravar, galera. Tanto a G920Q. Aí a câmera que vocês veem. O volante. Com a placa de captura. Eu parei de gravar. Porque normalmente tava demorando 30, 35 minutos cada carro. Eu parei, né? E tomou uma aguinha tranquilo. Quando veio o Warner me ligou e não tava gravando nada. Mas, de fato, o carro tá pronto. E estamos aqui no festival já pra retirar o nosso Nissan GTR do Celeiro. Vamos ver qual é que é. Vocês viram que tava tudo com pintura, né? De pista, né? E vamos ver como é que ele tá agora. Vou pegar aqui o joystick. Ops. Oficina. Carros abandonados. Ali, galera. Ainda tá escuro. Os que a gente achou até agora, né? O Daytona. Charger Daytona. Ferrari Dino. E Maserati. Berlinetta. Pininfarina. Fera demais. E hoje o nosso Skyline. 1993. Bora. Vamos retirar. Deram o apelido de V-Spec Godzilla. Godzilla. Algo com ser japonês e um monstro nas competições. Não sei. Acho que ninguém o compreende. Ele precisa ser amado. Ele precisa ser amado. Que fera, galera. Primeiro. Acho que é o primeiro Godzilla, né? Não sei se teve algum ano antes desse. Que já levava esse apelido de Godzilla. E ele só precisa ser amado. E agora tem a gente. Tem a gente como dono, né? Que fera, cara. Dá pra mudar a câmera. Mas não é um Forza Vista ainda. Vamos dar uma olhada nele no Forza Vista. Muito rico em detalhes. Esse cinza escuro. Acho fera. O Nissan antigo. Um Nissan mais quadrado, por assim dizer. GTR. O GTR é igual, né, cara? Não mudou nada. Skyline. A placa ainda tá Horizon. A placa não tá Speed Corp. Direção do lado de lá. Japonés. Que fera. Vamos pegar ele. Por que a gente não pegou ele ainda? Entrar no carro. É isso aí que a gente quer. Vamos dar uma olhada no Forza Vista. E depois aquele... Aquele rolezinho com top speed. Vamos ver. Aí tá o bicho, galera. Vamos ver. Vamos mandar explodir. Ah, não abre o... Não abre o capô, véi. Ah, não abre capô. Não abre porta-mala. Só as portas, gurizada. Ai, que triste. O que é esse símbolo, Spitão? Esse símbolo é pra gente personalizar a placa, tá? Não vamos mexer. Tá bonitinho. Tá Speed Corp. Que pena, galera. Não abre nada. Vamos ligar o farol dele. Farolzinho. Bonitinho. Vamos no volante aqui. Vamos fazer a criança pegar pela primeira vez. Vamos ligar esse motor aqui. Dá uma olhada no interior também. Muito fera. Ó, o GTR em baixo relevo. Claro, ali tudo analógico. Os relógios aí no centro. Câmbiozinho na esquerda. Que fera, né, meu? Que fera, galera. Tem muita gente que fala pra eu trocar o câmbio pra esquerda aqui. Só que tem que desaparafusar todo o cockpit pra mudar, galera. E não são todos os carros que eu piloto que tem o câmbio na esquerda. Por mais que a gente esteja na Austrália, né? Vocês viram que o Crown Victoria tava com o câmbio na direita. Esse aqui é um carro japonês. Sim, ia ser legal com o câmbio na esquerda. Então, eu teria que, no meio do vídeo, trocar o câmbio de um lado pro outro. Vamos lá. Vamos fazer pegar essa criança. Meu Deus, que som lindo, cara. Cara, que som lindo. Cara, galera. Escorreu uma babinha aqui no canto da boca. Tá, vambora. Sério, 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 sério. Sério, vamos parar de literalmente babar no Forza Vista. E vamos pilotar essa criança. Vamos. Deixa eu largar aqui o joystick. Cara, ele freia bem. Ele freia muito bem. Eu comecei freando antes, porque não era eu. Normalmente, os carros não freiam bem, né? Vamos ver os números dele, galera. Antes do top speed. Olha, um classe B. 643. Ano de 1993, né? Nós já tínhamos visto ali antes. E Nissan Skyline GTR V-Spec. Bora, cara. Ah, eu tenho uma... Eu acho que eu tenho uma ou duas wheel spins pra girar, hein? Eu acho que uma. Vamos ver se me lembro de girar lá no fim do vídeo. Vamos nessa. 150. Começando a escurecer, né? Vamos ver se esse horário não é muito ruim pro top speed. 190. 206. 206 cortou o giro em terceira, hein? Ó o bairro. 223. 225. 230. 240. 250. Tá. Eu sempre falo um pouquinho antes. Vou passar uma quinta. Vamos ver se ele vai mais em quinta. 257. 257 eu vi. Vamos lá pra dentro, galera. Ui. 257. Vamos ver lomba baixa agora em quinta marcha, hein? 260. Belezinha. 261. 262. Tá indo. Cara, tem mais uma descidinha aqui. É que eu peguei uma graninha, hein? 262 km por hora, galera. Ótimo, velho. Classe B. Originalzinho, né? Do jeito que o jogo nos entrega. Som lindo. Muita gente pede pra eu reduzir. Que eu tivesse sonda reduzida, né? Quem é que não curte, né? Dá uma enchida nessa segunda aqui. Vocês viram que os carros que vão aparecendo são tudo parecidos, ó. Um irmãozinho, GTR. Todos os carros assim. Opa, o cara tá batendo em mim. Obrigado, amigão. Volte sempre. Carros japoneses, carros mais compridos, sedãs. O jogo sempre spawna os drive-atars com os carros da mesma... Mais ou menos do mesmo... Meu pai, cara. Mesma categoria do teu. Mesma classe que ele tá no jogo pra tu fazer essas rachinhas, né? Meu sonho era fazer isso aqui em drift, cara. Fazer isso aqui tudo em drift, ó. Realmente, só um sonho meu, né? Não sei driftar. Tudo que eu não queria era bater nesse poste. Na verdade foi o poste que bateu em mim, né? Oi, contra a mão. Contra a mão, hein? Ah, eu sei que era eu. Mais um rolezinho por aí, galera. Vamos sair por aqui. Vamos lá na beira. Filho da mãe, velho. Você não desvide esse cara. Você vai entrar com o cara, vem. Ai, mimo. Leve os bombadelas do acelerador. Permite um som... Lido. Tem um túnel aqui? Até já andei nesse túnel, eu acho. Eu gosto de ficar andando por aqui só descobrindo... Eu não me lembro de ter passado nesse túnel, mas pode ver que ele já tá marcado, galera. Ou seja, lugar que eu já andei, né? Estrada que eu já descobri. Um lugar ali que eu não conheço. Vamos dar uma volta ali. Sai pra cá. Cara, que som lindo, galera. Ó. De dentro, então, meu? Esse é subvio. Tinha uma placa de viagem rápida ali que eu não quebrei. Ah, droga. Ó, as estradas cinzas mais escuras, assim, é que são estradas que eu não andei ainda. Praquinha de XP tinha ali. Andando pela beira aqui, ó. Vamos pela beira. Ex-pitão. Ex-pitão na beira. Sei que vocês queriam vir aqui comigo. Eu fui pra praia com o hospital. Véi. Véi. Todo mundo andando tranquilão, querendo ver a vista, querendo ver o bar. Está tudo muito longo, meu. Ah, filha da mãe. Filha da mãe mudou de pista, cara. O cara trocou de pista, me jogou na contra-mana. Vamos fazer um rachinho aqui contra alguém aqui. Vamos ali, ó. Contra o RX-7. Vamos contra o RX-7. Média. Foi, vamos. Vamos, filhotes. 6-4-3 é igual o nosso. É igual o nosso. Exatamente, igualzinho. Igualzinho, galera. Muito aberto, hein. Cara, acho que ele passou reto, cara. Acho que ele passou reto. Não, não. Está vindo aí. Vem, vem comigo. Ele estava muito aberto. Mas a cura é melhor que ele. Bora. Vamos papar. Vamos papar esse rachinho contra o RX-7, hein. Para de me empurrar, seus maldição de barbeiro da Austrália. Barbaros. Como se diria no inglês da Austrália. Ah, filha da... Você ia no meio. Sai pra lá, meu. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Raxinha veloz And Furioso Curiosado o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham curtido Não Não vou finalizar ainda, peraí, vamos girar essa Uspin juntos aqui Acho que eu tenho uma Uspin E tenho 7 pontos pra colocar em alguma habilidade Vambora Opa, dá pra ganhar um Subaru Subaruoso Estamos falando de carros japoneses, vem Subaru, vem Não venho O espetão tá de Nissan Skyline, né GTR, fera Fiz um raxinha contra o Mazda RX-7 Imagina ganhar um Subaru na sequência Ia ser um festival de japonês Mas não rolou 75 mil que virou 150 porque eu sou VIP Agora sim, curiosado o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido mais esse gameplay de Forza Horizon 3 Aqui no canal Uou, quebramos mais uma Plaquinha E hoje resgatamos mais um carro De celeiro, não só um carro Mas um Godzilla Um Nissan Skyline, velho GTR V-Spec Fera demais Menos eles, 93 Ah, e teve também o Top Speed no Ford Crown Vitória Show de bola Espero mesmo, mesmo, mesmo Vocês tenham curtido o vídeo Deixa teu joinha aí Será que não deixou até agora? Se tu curtiu bastante Também compartilha o vídeo nas redes sociais Que tenha perfil No Facebook e no Twitter Gurizada, muito obrigado por ter assistido E um forte Abraço Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH Onde tu encontra todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição Com os melhores preços